Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Hoje eu quero orar com você para buscar a presença de Deus e ouvir a sua voz. Vamos clamar com fé pelo poder de Cristo em nossas vidas e nos entregar ao teu imenso amor. E se você ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva no canal. Curta e compartilhe essa mensagem para que ela chegue mais longe e abençoe mais vidas. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração e vamos profetizar com fé para que o Senhor realize as suas bênçãos. Senhor, toca na minha vida e traga a minha vitória. Em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, toca na minha vida e traga a minha vitória. Hoje é sábado, dia 31 de julho de 2021 e vamos hoje começar a nossa oração, orando o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Senhor, meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, eu quero te pedir que ouça minha humilde oração. Pai querido, só o Senhor sabe de todas as lutas e dificuldades que eu tenho passado. É tanta tribulação, meu Deus, que eu sinto as minhas forças esgotarem e fico sem ânimo para continuar. Vem me socorrer, Senhor, e me tira deste poço profundo. Acende em mim o fogo sagrado do teu Espírito Santo. Ilumina todo o meu ser e faz arder em minha alma a chama viva do teu amor e da tua paz. Toca a minha vida com a tua mão, Pai querido, e me faz sentir o calor do teu abraço. Mostra que o Senhor é o meu Deus e a minha fortaleza e não me deixe sozinha. Faça-me sentir o conforto do teu abrigo debaixo das suas asas. Segura firme a minha mão, meu Pai, e não me abandone jamais. Leve-me ao teu porto seguro e me proteja de todo o mal. Não permita, Senhor, que o inimigo vença e que eu saia derrotada. Não me deixe humilhada e confundida, meu Pai. Por isso escuto o meu clamor e venho me socorrer. Pois quando as minhas forças se acabam, o Senhor assume o controle do meu barco e dirige a minha vida. Quando eu sinto que não dá mais para seguir adiante, a tua força me conduz e me leva para navegar em águas tranquilas. Quando eu digo, não dá mais, o Senhor me responde, filha, agora é comigo. Então, Senhor, enxuga-me as lágrimas e me mostra que está comigo. Fica do meu lado, Pai querido, e me protege de tudo o mal. Ilumine este dia com a tua luz e leve embora todas as trevas ao meu redor. Seja minha rocha firme o meu escudo e o poder que me salva. Eu entrego em tuas mãos todas as minhas preocupações e confio que fará o melhor por mim. Sacia, Pai querido, a minha sede de ti na tua infinita fonte de amor e de prosperidade. Coloca o teu pão sobre a mesa, Senhor, e faz a minha pesca ser abundante. Transborda os meus celeiros com a tua provisão. Enche o meu cálice com a tua fatura. Multiplica a minha colheita e me mostra que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 18, versículo 6, e diz assim. Pai querido, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor testemunhou minha aflição. E que o meu grito de socorro já chegou aos seus ouvidos. Traga então, meu Deus, a tua providência urgente e me faça repousar em teus passos verdejantes. Guia-me, Senhor, para fora deste deserto sem fim e me tira deste mar de tribulações. Mostra que o Senhor é o Deus de promessas e realiza as tuas promessas em minha vida. Fica comigo, Pai querido, e não me deixe desamparada. Visita minha casa, Senhor, e derrama a tonção. Fortalece cada pessoa com o teu poder. Traga a tua luz para o meu lar, Senhor, e leve embora toda a escuridão. Abra as portas para o emprego, meu Deus, e fortalece a minha vida profissional e financeira. Reconstrói os relacionamentos em dificuldades e coloca o teu amor e a tua harmonia. Protege os meus caminhos, meu Deus, e quebra todas as correntes que me prendem. Solta as amarras, meu Pai, e tira setas inflamadas de inveja. Destrói a ira dos adversários e me livra de toda feitiçaria e bruxaria. Acaba com toda a maldição, meu Pai, e desfaz com todo o poder do maligno da minha vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero entregar toda a minha vida a ti e descansar nas tuas promessas. Toma minha mão, meu Deus, e me acompanha durante todo este dia. Não permita, Senhor, que as forças do mal prejudiquem os planos que reservou para mim. Cerca-me então, Pai querido, de todos os lados e me coloca debaixo das suas asas. Mostra que o Senhor é o comandante do meu barco e me tira das tempestades de tribulação e me guia para o teu porto seguro. Porque eu confio em ti, meu Pai, e a tua presença me basta. A minha esperança está em ti e a minha vitória está em tuas mãos. Eu me entrego completamente a ti, Senhor, e confio que já está fazendo o melhor por mim e por toda a minha família. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.